O que é que você faz com isso? O que é que você faz com isso? Eu diria comigo Oh mais aí, oh mais aí Anda rápido, vem me acudir Me agarrou no pescoço Dizia cala a boca, você agora é bom moço Eu que sou bem mau, virei bolo fofo Ela é essa rança rainha tua doce Oh baby girl Tanta atitude me apaixonei No, no, no I don't know what to say Calma aí, calma aí Essa miúda for feita pra mim Oh, maí, oh, maí Anda rápido, vem me acolher Baby, eu quero sentir É teu corpo colado no meu Baby, cola na mim Baby, tá bom, mó Pega na minha vida, se buquê Isso é mais dois, quatro, 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 quatro Baby, tá bom, mó Pega na minha vida, se buquê Baby, eu quero sentir Quero sentir esse beijo doce Quero saber o sabor intenso que tem nesse gloss E o meu coração já nem tá comigo E ela tem posse, fatos são da Hugo Mas o mundo sabe que és minha voz E eles sabem que afinal tu só me estragas o sistema Só me avanças e recuas Não vale a pena, eu tive umas quatro, cinco, seis Mas todas da drena E eu confesso, tu és irresistível E quando estás plena tu me acabas Fogo que não apaga Se eu morro, eu até já disse Baby, tira água Todo preso nessa miúda fica tipo a praga Por ela já nem tô ouvindo o conselho dos meus bradas Mas eu lhe disse Calma aí, calma aí Calma aí Sabe o novo feito é pra mim Alma aí, alma aí Espera Oh, ai, xe Baby, eu quero sentir Yeah, yeah, yeah De teu corpo colado no meu Baby, cola na minha Yeah, yeah, yeah Baby, tá bom bom Pega na minha vida assim, porque Baby, tá bom bom Pega na minha vida assim, porque Baby, eu quero sentir Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Ela rebola, rebola, me dança, me enrola E quem me mata, tipo Messi com a bola Ah, ah, tipo quem me mata, Messi com a bola Ah, ah, juro que me mata Baby, eu quero sentir Yeah, yeah, yeah O teu corpo colado no meu Baby, cola na minha Yeah, yeah, yeah Baby, tá bom bom Pega na minha vida assim, porque Baby, tá bom bom Pega na minha vida assim, porque Baby, eu quero sentir Yeah O teu corpo colado no meu Baby, cola na minha Yeah, yeah, yeah Baby, tá bom bom Pega na minha vida assim, porque Baby, tá bom bom Pega na minha vida assim, porque Baby, eu quero sentir Yeah Uh Uuuuh Tchau, tchau.